Encantado RS, então, dia 17 de junho, acontecendo uma enchente novamente, depois de ter passado a enchente histórica em maio do mês passado, mais uma enchente, aqui nós estamos na rota do desenvolvimento, na travessa, na frente do fontana, aqui então está tudo interditado, tudo alagado, água na pista já, chegou na cota de inundação durante a madrugada, já que era 12 metros, agora está já em torno de 16, 16 e pouquinho, aqui na rota do desenvolvimento, então, não passa mais, desde hoje de manhã, agora meio dia e meio, o Taquari está represando aqui o arroio que passa, bem ao lado do Campo da Santa Clara, por enquanto a água está subindo mais de boa, não foi que nem ontem à noite, mas está subindo ainda a previsão de chuva para a semana inteira, hoje é segunda, é para chover até sexta, até sábado, essas partes aqui do fontana, então, cobriu tudo durante a enchente histórica do mês passado, tem ainda as marcações na parede, aqui o campo da Santa Clara está totalmente alagado, aqui do São Paulo, a gente já olha só blanca do dia계una, aqui está na أنا, a gente já está subindo dela, eu acho que a gente está hyperst mágica no momento de preparar só, acho que não é pra você sugerir e ser uma você para a gente, é uma pessoa uetra, eu acho que é claro que é uma pessoa que eu fiz,